Olha, na última terça-feira nós mostramos aqui o drama da Vilma e do irmão dela, que hoje ela acaba sendo responsável, que ela acolheu em casa e cuida quase como se fosse um filho, né, depois da morte da mãe deles. Ela fez um apelo ao vivo, aqui no TVC agora, pra tentar conseguir um advogado pra ela, porque ela tá perdida. Depois disso, eu falei aqui ao vivo, me comprometi ao vivo e quando eu falo, eu cumpro. Que eu ia tentar ajudar de alguma forma. Eu saí do estúdio, saí da TV e fui correr atrás de alguma ajuda. No primeiro momento eu pensei o seguinte, ela é trabalhadora, ganha um salário mínimo. O pouco que ganha, tem que comprar as coisas em casa. Então, a primeira coisa que me veio na cabeça foi ajudá-la com comida, com uma coisa pra tentar, pelo menos ela não precisar fazer a compra do mês, esse dinheirinho ela pode guardar. Enfim, pensei em várias formas. Mas o principal mesmo é um advogado que ela tá precisando. Eu vou começar a contar essa história pra vocês a partir de agora. E eu peço que a todos que estão acompanhando o TVC agora, recebam essa história de peito aberto, de coração leve, de coração aberto. Porque às vezes a gente conhece alguém, sabe de algum contato, de alguma forma que pode ajudar esses irmãos. Acompanha comigo então a primeira parte dessa matéria. Vamos lá. A gente se emociona, né? Porque eu nunca imaginei eu estar cuidando dele. Quem tem suas mães que valorizam, porque perder uma mãe é a pior coisa que existe. Condomínio Araras, aqui no Residencial Novo Oeste, onde mora a Vilma junto com o Joacir, o irmão, que agora ela acaba sendo a tutora, cuidando dela e dele também, né? Então olha lá. Nossa, o ladinho. Então é aí que a senhora se esconde? E olha, desde quando nós mostramos na última terça-feira a história deles aqui no TVC agora, muita gente se mobilizou, viu? Muita gente tá se movimentando pra ajudar esses irmãos. A Vilma já tá ali à nossa espera. Como que você tá? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. É melhor? Estou. A última vez que nós conversamos ao Rio, você tava bastante emocionada, né? É, chorei bastante. A gente pode entrar pra conhecer a sua casa? Pode entrar, fica à vontade. Sejam bem-vindos. Bora, vamos lá. Dá licença, viu? Joacir, tudo certo por aí? Certo. Tudo bem? Bem. Tá melhor hoje? Tá melhor. Esse aqui é o seu apartamento, que você mora com o Joacir, né? Sim. Apartamento simples, pequeno, mas que pra vocês dois é o suficiente, né? O suficiente, graças a Deus que eu ganhei, né? Posso dar uma volta aqui? Pode ficar à vontade. Então, vamos. Vem aqui comigo, vem aqui comigo. Eu quero que você... Vamos começar aqui pela cozinha. Isso aqui já são doações que chegaram? São, são. Ontem, né? Já são as doações que eu ganhei, graças a Deus. É uma cozinha bastante humilde, apertadinha, né? Entra um, tem que sair o outro. É, aqui é assim, não pode ficar gordo, não, senão não fica aqui dentro. Agora, vem cá. Ô, 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 Joacir. Oi? Eu vou conhecer seu quarto agora, o que você acha? É bom, né? É bom, né? Então, você senta aqui, vamos sentar aqui, vem. Esse aqui é o seu cantinho? É o meu cantinho. Aqui que você se esconde? É, eu esconde. Essa aqui é a bate-caverna? É, bate-caverna. Aquele som foi sua mãe que deu? Eu cortei bilhão. Sua mãe que deu também? Deixou pra você? Eu tô. E você sente muita falta dela. Ela tá chorando. Ela tá chorando? É que ela tá emocionada. Fica tranquilo, tá bom? Nós vamos dar um jeito de te ajudar aí. A gente se emociona, né? Porque eu nunca imaginei eu estar cuidando dele. Eu quero deixar bem claro, Rú, de esclarecer, que eu não quero nada de dinheiro. Graças a Deus, eu trabalho na guima. E quando aparece faxina dia de sábado, eu faço, eu limpo o túmulo. Eu só apenas queria um advogado pra ajudar, orientar. Ai, eu que eu não tenho estudo. Eu não estudei. Você fez até que série? Eu só fiz só até a segunda. E parei. Segunda série. Lógico que vocês não esperavam perder sua mãe. Quando isso aconteceu, como que foi isso pra você? Então, pra mim, foi a pior coisa. Quem tem suas mães que valoriza. Porque perder uma mãe é a pior coisa que existe. E foi. Até hoje, tem seis meses que nunca mais eu vi minha mãe. E nunca vou ver. Hoje, você deixou isso muito bem claro, que você não veio aqui pedir dinheiro. Eu só quero um advogado, só isso. Pra que você precisa hoje de um advogado? Eu não tô sabendo como mexer nesse benefício, ter que entrar. Eu só queria isso. Tenho certeza que, nesse momento, um advogado bom, de bom coração, de bom profissional, tá sendo tocado pra ajudar esses irmãos a conseguir o benefício e uma ajuda aqui pro Joacir. Mas, como eu não poderia deixar, não tinha como eu vir pra cá com as mãos abanando, antes de vir pra cá, eu passei nesse lugar aí, ó. Eu fiz questão de entrar em contato com alguns parceiros. E o primeiro a atender e se prontificar a ajudar foi aqui, ó, a Rede Nova Estrela. Falei por isso, então, eu tô aqui com o Juscelino, que é a voz padrão da rede, né? Exatamente. E a Rede Nova Estrela é o orgulho de ser traslagoense, é o supermercado da família, e sempre colaborando aí com a parte solidária de Três Lagoas e de toda a região. Pra nós é motivo de alegria. Falei no programa que se ela não precisasse, por exemplo, gastar o dinheirinho dela com o mercado, fazendo a compra do mês, ela poderia usar esse dinheirinho pra investir em qualidade de vida do irmão. E é por isso, então, que a Rede Nova Estrela está se prontificando a ajudar com não uma, mas duas cestas básicas, correto? Exatamente. Duas cestas básicas que vai ajudar bastante, vai dar maiores condições pra conseguir manter a sua casa nesse tempo tão difícil de pandemia. É uma ajuda simples, tá? É pouco, talvez, ou não, mas é uma ajuda do meu coração, do fundo do meu coração, tá? Amém, que Deus abençoe você grandemente. Faz o seguinte, espera aqui. Rapaz, é o tamanho disso aqui, hein? Bom, é hora de pôr a mão na massa, né? É hora de pôr a mão na massa, né? Rapaz, é o tamanho disso aqui, hein? Bom, é hora de pôr a mão na massa, né? Rapaz, é hora de pôr a mão na massa, né? Tem mais uma. Ontem, quando terminou a sua participação e quando terminou o programa, eu tô tentando recuperar o fôlego, tá? Eu falei ao vivo que eu ia sair do programa, que eu ia sair da TV, ia passar em casa ou de algum jeito eu ia te ajudar. Né? Lembro, sim. Então, nada, nada, aqui tem duas cestas básicas. Espero que isso venha em boa hora, que te ajude, tá bom? Venho, sim. Ah, Juscelino, meu irmão, obrigado, viu? Obrigado a vocês por eu ter levantado aí a questão, né? Para a Rede Nova Estrela, é um prazer ser um estado pronto para ajudar a população transvaguense. Espero que te ajude, tá bom? No fundo do meu coração, mas ainda falta o principal, que é o advogado. É, falta o advogado, né? Se Deus quiser, eu vou conseguir, sim. Pode entrar em contato com a gente, através do nosso WhatsApp, pode entrar em contato direto com a Vilma. Quero agradecer a todos vocês, todos vocês que me ajudou, o Nova Estrela, né? Tá aí com a sua equipe. E quero agradecer ao TVC, né? E tô muito feliz hoje, hoje eu tô feliz, já chorei um pouco. O coraçãozinho já tá mais leve. Não. Vixe, muito, né? Depois disso aqui, você quer que esteja como?